Asra Panaí, 16 anos, era uma estudante da cidade de Ardabil, no noroeste do Irã. Protestos mais amplos e violentos eclodiram na cidade após relatos de que a adolescente da minoria étnica Zeri, orreu na sexta-feira depois de ter sido espancada até a morte pelas forças de segurança. As autoridades negaram os relatos, dizendo que ela orreu por causa de um problema cardíaco crônico e a polícia não a agrediu, já o prefeito de Ardabil veio com outra história, disse que a menina tinha problemas familiares e tomou pílulas para tirar a própria vida. No entanto, sua porte alimentou ainda mais a raiva pública que foi desencadeada pela recente porte de Gina Massamini, de 22 anos, depois que ela foi presa pela chamada polícia de moralidade do Irã e Teherã por violar o rigoroso Código de Vestimenta da República Islâmica. A nação do Oriente Médio viu protestos em massa contra o regime em todo o país nas últimas semanas. O relato é de que oficiais de segurança invadiram a escola secundária para meninas Scheid, em Ardabil no dia 13 de outubro, e ordenaram que um grupo de meninas cantasse uma música elogiando a República Islâmica. Quando algumas alunas se recusaram a participar, elas foram severamente essencadas, sendo que algumas delas tiveram de ser levadas para o hospital, Panayi estava entre elas. Na sexta-feira, ela teria horrido no hospital devido a ferimentos sofridos na escola. Esta não é a primeira vez que as autoridades tentam negar a responsabilidade pela horte de alunas nas últimas quatro semanas.